Viciei no gosto da sua boca, com você eu vou pra qualquer lugar Que vontade de rasgar sua roupa, da tesão só de te olhar Já avisei que se você quiser eu pego e largo tudo Eu deixo tudo pra trás, e saímos livres pelo mundo Nunca pensei que você fosse tanto pra mim E eu já nem sei o que provocou o fim Baby, você era tudo Eu dei só você pra me deixar assim Pelo fogão Salve, salve, rapaziada Tirem de cinco perguntas do bagulho, mandarem aqui pra nós Pulou do palco Apólio Tubarão vs Neo Spike Segunda fase, edição 275 da aldeia Vamos ver qual é do caô Pulou do palco Por que que fez isso uma vez? Alguém fez isso uma vez, né Pulou do palco BMO Eu te mostrei esse vídeo, esse vídeo é muito engraçado BMO manda uma resposta boa Começa a pular, você sai correndo do palco Ai, pula Esse cara é muito engraçado Homem que pulou do palco Tubarão vs Neo Tubarão começa E quem quer batalha? Grita sangue! Os pais pulou do palco Os pais pulou do palco Os pais pulou do palco Eu quero ver E o que vai escolher? Strike! Vai cara Vamos aí Vamos lá 3, 2, 1, 1 Esse é o Neo Eu trago estrutura Eu sou o anel de Saturno O ecossistema dessa cultura De toda a expansão De todo o campeão Por que eu só tenho que ver a teoria da criação? Ele é próprio igual eu sou Sua rima foi uma merda Ele é o anel de Saturno E a boca que se externa Você acredita e você só vomita Não adianta se não agita Não tem nível Você só grita Eu não grito porque eu sei MC E gritar apresenta porque tem que interagir Falou que eu sou vomido Para pra refletir Vomido é verdade que você não aguentou se É verdade mas é que eu sou eficaz Você grita, meu cochicho tá valendo muito mais Agora você sabe Você não é meu amigo Eu faço quase a minha ideia cantando no pé do ouvido No pé do ouvido é muito atleta Só que o jogador só joga no pé da letra Aí você tá entendendo a minha categoria? Seu pé do ouvido eu sou da letra Meu flu é caligrafia Ele vai no pé da letra Só que nunca foi atleta Minha lírica é mais completa Vamo pé que eu sou poeta Aí você não tá entendendo a rima louca Você tá com a bola no pé Eu tô com a palavra na boca Palavra na boca mas não tem malícia E é por isso que isso é uma cultura Ele quer ser uma poeta só se for patrista Poeta você tem no nome Eu tenho na escritura Ele tem nas escrituras Mas nunca foi homem pra representar a nossa cultura Falou de paliza Eu calmo por justiça O inimigo é o estado Um detalhe é a polícia Palma, salve-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Hoje vai mais Cê torna tanta porrada que vira o Apolo 15 Enquanto eu faço rap por aqui eu te derolo Já que veio de Larsson, eu te roubo Você perde a bola Tudo bem, meu mano, você tá ligado Que agora eu vou chegando, ele nunca vai ganhar de mim Venho com decorada de burro e de roupa Esse cara tava escrevendo letra no camarim Fala, legal, mas você não dá dinheiro Ele nunca viu alguma habilidade Eu posso não ter a cor do grid Mas eu tenho, mano, a força de vontade Você tá se achando muito Pra mim ser só é o Zé Buceta No esquerdo tudo vale a carga da minha caneta Eu tô aqui, eu tô por aqui que eu tô na pista Só vou usar a minha caneta pra arriscar nome na lista Sem vontade, você não anima o baile Você nunca tá cargado a caneta E muito menos, mas a sua cima no freestyle Sabe qual é engraçado? É que como MC você é cabaço Você não serve pra ser caneta Você é lapiseira É caro, mas febra fácil Aí na moral, não quebra o fácil Na moral, sou invencível E pra provar, não quebra o fácil Porque na rima eu sou flexível Enquanto eu morto Na moral, meu mano, que meu refrão é aquele Você falou que eu não animo o baile Eu sou o pai baixo, faço parte dele Oh, 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 oh E aí, gente, ó Oh, 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 oh Ele vai ser truco Oh, 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 oh Eu sou o pai baixo, eu vou descer com o baile também Eu vou descer com o baile também Eu vou descer com o baile agora Eu vou descer com o baile não subiu Eu vou parar do que isso é Troia Eu tô aqui com o pessoal Tá ligado do que isso é Troia Mas agora o Spike subiu Ele corre quando o baile boia E aí E aí E aí E aí Você desceu do copo, na moral pode ficar Você achou o seu lugar, assiste quem sabe riba E aí E aí Nossa Nossa O dia que é bom, mas é bom na improvisada Fica aí de baixo Você achou só caminhada Ô, seu maldade Não deu pra entender Aí uma hora ele exalta, uma hora ele desmerece Quem grita pra você Mas eu vou ficar suave E eu vou matar ele no meu free Eu vou ficar no meio termo, te mato sendo um Plateg MC A Houds de novo Puta 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 Houds de novo Vamos lá, comentar sobre Puta que parou o bagulho, ficou logo frenético Meu irmão, vamos lá Olha Eu achei o Apollo esperto Ele acho que ele miladrão de ideia Mas foi inteligente Ele roubou a ideia do Spike Tá ligado? Eu achei muito boa a ideia do Spike Você é louco, zerou na rima Aí o Apollo usou a ideia dele Zerou também, tá ligado? Copiou a ideia do mano, usou o Charimão Copiou a ideia do mano, vai e bros Quando chegou o... Na resposta do Spike O Spike zerou o game Que agora é forma de ver o bagulho Vai no terceiro round porque o pau quebrou Mas eu, no meu ponto de vista, eu acho que o Spike levou Que a última do Apollo também foi muito boa Vou te matar sendo MC e sendo plateia Mas a do Spike foi muito brava Caralho, pode ficar aí embaixo Mas você achou seu lugar? Nossa Senhora do Céu Essa foi muito boa Caralho, que bagulho foi esse? Que batalha foi essa? Que bagulho doido? Parceiro do Céu Gostei Vai no terceiro round, mas eu voltaria no Spike Caralho Que batalhão Porra Que batalhão É o Japão Vamos lá Línguas em 3 3 2 1 Sou MC, também sou artista Como você subiu aqui, botou o nome na lista Você é MC e tá na pista Quem nasceu pra ser jogador nunca vai ser comentarista Sem maldade você não encaixa Vou te mostrar que o seu nível você rebaixa O que você falou é contraditório meu parceiro Cada grande é comentarista, mas também foi artilheiro Mas é que você tomou um trabalho Eu conquisto meu agasalho Em cada lugar que eu faço a rima eu nunca falho Esperar jogador e comentando, fala merda pra caralho Tudo bem, vou falar no papel Se fala merda pra caralho Já dá pra comparar com o Neu Mas na geral, é uma polo que tá rimando Comenta seu PVC, porque hoje desce pelo cano Seu PVC vai te dizer Mas você que falou, você é inível pra debater Se eu sou o PVC, eu vou te comentar na tela Mas se eu jogo futebol, tem Coca-Cola na favela Um вз É da rua de baixo dá de cima, dá quebrada Eu muito na rua mida e dela de cima na quebrada Você ganho, mas eu preferi tomar dono engelado Mas o assunto dozero vai não Com o sangue do Neu rapaziada Dá pra encher quanto copão Vá para você ganhando um sacrifício Então vai tomando olhinho a pãhe e faz exercício É Ahn Mor perto de cima а detr vale Olha, eu não sou o Iamanjá, mas hoje eu te afoguei na praia. Me afogou na praia, eu tô de pé e resistente. O jogo só acaba com o habito de mente. Então pega a visão aqui no caminho. No Rio de Janeiro é dólar e cê só me ganhou com seus amiguinhos. Imaginé, ó. Já levou, já levou. Nossa, mas é tua. Vamos lá, vamos lá. Barulho para as imagina. Não! Barulho para as imagina. Já poro! Rostorano, a poro! Não! Um monte de mãozinha, se eu queria, certo? Bota a palma só. Então quando esse cara conta aí, eu vou falar meu ponto de vista. Porque já aproveita tudo, ó. Meu ponto de vista, o Anel levou. Eu vou avisar um... Deixa eu chegar com o falante. Vai no visual, entendeu? Então, pra mim, Neo, tá ligado? Pra mim, Neo conseguiu ser mais... Porra, versátil no... No round, tá ligado? Conseguiu ser mais sagaz no round, pá. Tô com a visão? Porra, pra mim o Neo macetou. O Apolo teve a vontade de terminar o round. Pra mim, o Neo foi superior. Eita porra! Tá maluco! O bagulho ficou doido. O bagulho ficou doido. Agora que os caras vão resolver, eu não sei. Porque os caras vão contar a mão que tem em cima e tem embaixo. Tá pronta de botar a mão no bagulho, vai ser. Aí, vamos ver o que vai dar. Barulho para Apolo! É isso mesmo, concorda, pô. Caralho, batalha boa. A batalha do Neo e do Apolo foi boa. Mas a do Apolo e do Spike, caralho, que bagulho foi doido. Ó, vamos lá. Começou Neo Tubarão. Boa batalha. Mano muito versátil, muito interessante. Gente, sargaram o bagulho da hora, um a zero Neo. A segunda batalha, Apolo desce o Spike. Aí, o bagulho ficou frenético. Na minha opinião, o Spike, mas por pouquinho. Valeu o terceiro round. Porque o bagulho ficou frenético. Puta que batalha doida. Tá maluco? O Spike marolou. Spike marolou. Spike marolou. Primeiro, ele puxou o fundamento que é animal vale lá embaixo com a rapaziada. Aí, ele foi e assumiu. Aí, Apolo copiou a ideia. Falou, vou deixar ele engano. Desceu, fez o mesmo bagulho. Aí, ele já volou a ideia e falou, fica aí embaixo mesmo. Porque você tá no teu lugar, meu garoto. Achou teu lugar. Marca daí. Aí, o Apolo já me meteu o pão. Ah, então eu vou ficar no meio termo. Vou te ganhar como MC. Conta até. O bagulho ficou pegando fogo no round. O bagulho foi maneirão esse round. Aí, no terceiro round. O terceiro round foi o Neo versus o Apolo. O meu Neo foi o melhor round inteiro. Mas aí, o Apolo terminava. E o Apolo terminou bem. Pegou a visão. Aí, ficou aquele meio... Mais ou menos. 10x9, Neo. Mas como o Apolo terminou bem. Tipo, meu último soco da luta. O pessoal ficou meio assim, indeciso. Mas o Neo ganhou na quantidade de soco. Pegou a visão. Maneiro round. Os três rounds foram muito bons. O segundo, pra mim, foi o melhor. Round da batalha. O bagulho ficou doido. Máximo respeito. Spike. Tá maluco. Esse maluco tá liso. E máximo respeito também em todos os outros serviços que que pararam na batalha. O bagulho foi bravo. Cê é louco. Sagaz. Sagaz é parceiro. O bagulho doido. Rapaziada, veja a batalha. Veja o que vocês acharam. Tão um misturado. Faz deus nas crianças. Comenta o bagulho top. Pra nós gravar aquele react. E a nós metral. Ei!